O Senado deve votar hoje o novo marco legal do saneamento básico. Olha só, hoje quase metade, quase metade da população brasileira não tem serviço de coleta de esgoto. O texto que está em análise prevê uma maior competição no setor com a entrada de empresas privadas e a universalização do serviço de saneamento até 2033. O projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado. Cria um marco legal para o saneamento básico do país, os serviços de fornecimento de água potável e rede de esgoto. Altera várias leis e busca atrair investimentos com concessões a empresas privadas. De acordo com o texto do projeto, municípios e o Distrito Federal serão os responsáveis pelo serviço de saneamento básico. Terão que elaborar planos, estabelecer metas, índices de desempenho e mecanismos de aferição do saneamento. As empresas deverão expandir os serviços, aumentar a rede, a infraestrutura, implementar ações de aproveitamento de água da chuva e uso racional da água para evitar desperdício, por exemplo. Os contratos em vigor vão continuar valendo e poderão ser renovados até o final de março de 2022, por até 30 anos. O projeto define uma meta de universalização do serviço de saneamento até 31 de dezembro de 2033. Água potável para 99% da população e 90% de coleta e tratamento de esgoto. Aproximadamente 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e 104 milhões não têm serviços de coleta de esgoto, praticamente metade da população. Em entrevista à Globo News, o relator do projeto, o senador Tasso Gereissat, do PSDB, disse que a falta de saneamento é um dos maiores problemas sociais do país. Já no saneamento básico, em nenhum país do mundo tem esse campo enorme para se trabalhar. Por isso, atrai investidores hoje, nacionais e internacionais, com enorme apetite, aonde existe no mundo um excesso de liquidez. E pode ser a grande alavanca também de retomada da economia, do crescimento da economia e da retomada do emprego no nosso país. O projeto de lei determina a abertura de licitação com a participação de empresas públicas e privadas e acaba com o direito de preferência das companhias estaduais. Hoje, o setor privado está presente em apenas 6% dos municípios do país na prestação do serviço de saneamento. O diretor executivo da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto explica que vai ficar no mercado quem oferecer qualidade, gestão e capacidade técnica. O que o marco traz é uma possibilidade maior de parcerias. A privatização de companhias estaduais é uma possibilidade, mas não a única. Eu posso ter PPPs, eu posso ter concessões. O que a gente precisa? A gente precisa garantir mais investimento e melhor capacidade operacional. Não adianta pensar também que é só dinheiro resolve. Tem que ter dinheiro e competência técnica e gerencial para fazer bem o serviço. Um estudo do Instituto Trata Brasil estima que a universalização do saneamento vai trazer benefícios econômicos e sociais acima de 500 bilhões de reais em 20 anos. O pesquisador diz que o impacto vai além da saúde da população. Com o aumento do nível de investimentos, você vai ter certamente uma geração de empregos importante. Esse é um componente bastante relevante para o Brasil na atual conjuntura. E naturalmente quando você gera mais emprego, você também gera mais renda. Então há uma série de benefícios para a sociedade dessa expansão e universalização do saneamento.